Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minicraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um minigame muito legal, que é o Não Escolha Casa Errada de Pokémon, galera Sim, mano, como funciona esse minigame? Cada casa aqui vai ter um Pokémon, cara Vou dar um exemplo, essa daqui vai ter o Pikachu, essa daqui vai ter o Bobassauro e etc, mano E eu chamei meu amigo aqui, que é o Krinzo, galera Porque com o Pokémon que a gente pegar nessa porta, a gente vai tirar uma batalha Pokémon, Krinzão Gostou da gainha, cocó? Cara, por que cada dia você tá mais diferente, velho? É porque eu sou igual um metapode, um dia eu tô metendo e eu tô Caterpie, outro dia eu tô Metapode e outro dia eu tô Butterfree Esse cara não tem louça pra lavar, não? Ah, entendi, então, cara, e eu tô tipo... Eu tô com Butterfree, eu vou abrir mais asas E o Crazy Head, você gostou? Vai, gente, hein? Ah, massa Aí, Krinzão, vamos falar pra vocês, mano, esse daqui é o mundo Pokémon, cara Bom, já que é o mundo Pokémon, a gente tem que definir quem vai ser o primeiro a ir lá e pegar as cores Como vocês podem estar vendo, tem várias cores Cara, calma Como a gente tem três iniciais Ah, eu não peguei meu inicial, você acredita? Mas tem como eu pegar Sabe qual a ideia que eu tive, Krinzão? Calma Tem nove portas Porém, estamos só nós dois, então é um número par Então, bom, vão ser quatro rodadas Vamos fazer quem ganhar três primeiro ganha? Pode ser Ah, nice Deixa eu ver se eu consigo pegar meu inicial com ele Ah, eu não consigo, mas qualquer coisa eu pego meu inicial Então, Krinzão, esse daqui é o Não Escolha Casa Errada de Pokémon E é isso, mano E, rapazadinha, se vocês querem mais vídeos como esse, já deixa o seu like Que isso não é motivo de estar fazendo cada vez mais vídeos E comenta também a próxima Adam ou o próximo anime Pra gente estar fazendo esse minigame muito da hora E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, beleza? E compartilha o canal com seus amigos Pra gente chegar a 50 mil inscritos até o final do ano E é isso, galera Mano, então, Krinzão, eu vou pegar meus iniciais E aí a gente tira o PVP com os iniciais Pode ser? Pode ser Aí, Krinzão, tá aqui o inicial Galera, pra quem não sabe, eu já fiz uma review dessa Adam, mano E é muito da hora, você troca uma ideia aqui com o Professor Carvalho Ele vai tirar o seu Pokémon pra escolher Enfim, mano, calma Tá, eu quero... Eu já escolhi um em segredo, Fih Já escolheu o seu? Sim Tá Você tá olhando o meu, né, véi? Não consigo ver Não? Então, beleza, peguei o meu Agora eu consigo ver na tua mão Qual você pegou? Bobar Ah, Squirtle Ah, nice Então você tem a vantagem de tipo Então vem aqui e parei, né Aqui é, só que eu não tenho ataque, provavelmente Provavelmente o Pokémon inicial só vem com o Takeo Ah, é, também Porque tem como dar level up, etc Beleza, coloca no chão Agora você vem com o lutador e clica aqui em você Tipo, alguma coisa assim Qual coisa? Ó, você não vem com esse lutador? Lutador, lutador É esse versus aqui? É Não tenho, não tenho versus Cadê? Ah, então já sei, então Dá um tapa Levanta seu Pokémon e clica com o botão direito Levanta o Pokémon É, o botão direito nele Ele pode ver que ele tá sentadinho, ó Ó, levanta ele Aí dá um tapa no meu e eu dou um tapa no seu no 3 1, 2, 3 E dá um tapa Pronto, ele luta, ó lá Calma Ó, papai Ai, eu acho que eu vou perder Uh, ele soltou o ataque Se eu perder, véi Ó, flota da escorta Vai, escorta Vai, escorta Vai Pum A escorta usada Ai, o que é o filhinho do papai? Você ganhou, velho Você ganhou Mano, é muito massa isso, não é, véi? Cadê o lutador, mano? Você pode me dar lei? É esse daqui Você vai pegar provavelmente lá na porta, velho Esse daqui você ganha Que é pra desafiar alguém pra uma batalha, velho Ah, tá Porque pra mim tá invisível Provavelmente já é meado dessa bugada Ah, beleza Então, mas qualquer coisa A gente faz esse esqueminha de bater Então, bom, Cris Você é o primeiro E se você ganhar três seguidas Você sabe que você vai ser o grande mestre de Pokémon Vê aí Qual coisa? Tem uma vermelhada Vermelho? Vamos ver Eu peguei rosa Hum, beleza Você pegou minha cor favorita, sabia, Cris? Beleza Você pegou minha cor favorita Vermelho? Aham Ah, tá Por isso que era rosa Ah, eu peguei um Pokémon Dependendo Eu não sei se ele vai ser bom, velho Vamos ver Beleza, mano Beleza, mano Calma Eu acho que eu peguei um negócio bom Mas só uma pergunta Tem como usar Mega? Tem, né, Sado? Tem Ah, velho Já perdi Como é que usa Mega? Cara, é só você clicar com o botão direito no Pokémon Beleza Bora lá, família Bora lá Nossa, vamos Caraca, eu tô vendo Você tá ligado aqui Mano, aqui no Pixelmon Você toma uma coisa pra mim Que eu dei de sempre Não, é que agora eu tô tendo azar, velho Qual você pegou? Ah, você vai poder escolher a Mega? Qual Mega veio? Qual Mega veio? O meu é esse, ó Tó Olha aqui Ah, você já veio aqui? Ah, eu tenho o Versus Aí, clica com o botão direito Que eles vão começar a lutar, ó Peraí, foi mal Calma aí Você colocou na Pokébola, velho Versus, clica aí com o botão direito Ó, beleza Aqui, ele fica com o botão direito Ah, qualquer coisa vai ter que dar um tapa mesmo Vai, um, dois, três e dá um tapa Não, não, cliquei, cliquei Mas então, você clicou Mas eles não tão lutando Acho que é porque ele tá no Peaceful E eles não vão lutar Porém, se eu tirar do Peaceful Ah, tão lutando sim, tão lutando sim Tô lutando sim Tira a minha Mega Tira, não, calma aí Calma aí, calma aí Meu não tá atacando, meu não tá atacando Calma aí, você tá errado Ele tá atacando sim, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Ih, rapaz, tava atacando sim Calma aí, se não Ele não usou ataque, Curz Você viu isso, né Não, quer ir de novo, então Com certeza Então, deixa eu tirar aqui o meu batalha Beleza Tem Healer aí, Pokéhealer? Healer, Healer Tem ali, tem ali na frente, ó Healer lá, seu Pokémon Você curou seu Pokémon? Ah, o Healer tá ali, tá ali Tá ali o Healer, beleza Boa Vamos lá Eu ia usar a Kendorinha Mas você colocou aí Tá, então vamos lá Um, dois, três e Pay Vamos, pica Agora vamos bater Não, já a gente bate, não já a gente bate Vai Vai Quando você vai lá Um, dois, três e já Beleza, bate Agora sim Toma Agora sim Agora sim Meu monstro levanta Ué Ih, rapaz, o seu é bunda mole Ele não quer lutar Ele é muito otário, mano Ele não quer lutar, mano Que bundão Nossa Ah, agora, agora foi Agora foi Não, agora foi Tipo que é um bundão, mano Perdendo pra raio, você é mega, filho Meu Deus, mano Se toca na vida, velho 1x0 pra mim, Crinzão 1x0 pra tu pode Ó, vamos ver E Pay Peguei verde Um verde Eu também gosto muito de verde Sabia? Peguei roxa É o favorito Uh, peguei um interessante, velho Ah Qual você pegou? Qual você pegou? Calma aí, calma aí Faz essa tensão Outro mega? Eu também Ah, mega Gengar Eu vi, eu vi o mega Gengar Caraca Eu peguei o Venossaur Mega Venossaur Você sabia que a batalha que inicia o Pokémon original principal que tava passando na televisão Que o Ed tava vendo Era assim Gengar Venossauro Ai, eu não sabia Ó, vamos fazer um teste Bate primeiro e depois usa a Mega A ver se dá certo Você já usou a Mega? Peraí, peraí, peraí Deixa eu tirar a Mega Tá, tira Tem que esperar Aí, tirei Beleza Abaixa primeiro Olha, já Um, dois, três Bati, bati, já Bati Aí Agora usa a Mega Usei, usei a Mega Nossa Olha os Mega, olha os Mega lutando Olha os Mega lutando Ih, o seu nem clica O seu nem clica Mano, o meu time tá muito Ai, meu Deus Galera, o Criso tá dodói, mano Tadinho do Criso, velho Não, tá vendo? Você tá me esculachando É o Dodói É que doente Beleza Caraca, grinzão Você tá com azar, hein, velho Mano, então você tem que usar o Mega depois, velho Vai, cadê? Minha vez de novo Ih, aí, calma Beleza, peguei Ah, eu não sei qual coisa é Quer trocar? Ah, vamos? Tó Vamos, tá Beleza, troquei na boa vontade Ele lá é igual o rostão Eu gosto Peguei outro Mega Deixa eu ver, qual você viu? Eu peguei outro Mega também, amigão Deixa eu ver Não, vou te mostrar já Mano, eu acho que eu vi qual é, mano Ai, miau, miau, miau Calma aí, calma aí, calma aí Será que, mano, não sei qual é o Mega melhor Eu acho que é essa aqui Bora, bora, bora Cara, você pegou o meu tio, né? Caramba, como é que tu sabe? Porque eu vi na sua mão Eu não sei se você atualizou Mas testa aí Vê se ele já tá com a Mega Meio, tu Vê Nossa Meu Deus do Black, Shadow Nossa, obscuro, velho Vê se ele tá com a Mega Não, ele tá sem a Mega Então eu vou usar sem Mega, então Pode ser? Pode que ele, pode que ele vai Beleza Beleza Porque o meu é a Blastoise Então vai Um, dois, três e pronto Coloquei o meu pra bater Ai Nossa, você bateu no meu Você bateu, você empurrou no meu Eu só dei um tapa, eu só dei um tapa nele Eu não tinha dado Nossa, não tem como Nossa, tá meu tiozinho Que eu lindão Não, não tem como, cara Não tem como Deixa eu ver Deixa eu ver quanto de vida ele ficou Ah Beleza Nossa, velho Olha ele meditando Que lindo Olha ele meditando Caraca, mano E aí, Crinzão Você agora é a hora Você pode empatar Ou eu posso fazer o terceiro ponto E ganhar de vez, velho Relaxa aqui pra empatar Caraca E aí, galera E vocês que estão assistindo aí Vocês comentam Se vocês estão torcendo pro time Crazy Ou pro time do Crinz, mano Vamos lá, Crinz Crinz, óbvio Ó, vamos lá Ai, amarelada Eu peguei Laranja Beleza Laranja Do lado de outro Ah, um do lado do outro, velho Tomara que vai ver o Pikachu Uh Como você pegou? Cara, você pegou os atos? Caraca, agora você pode ficar olhando a minha porta, velho Vou te bater Ah, você pega na mão, velho Foi mal, velho Foi mal, mas qual você pegou? Cara, esse belo vai dar bom Não, você vai pegar Lembra da Fênix Lembra da Fênix O que que te vem na cabeça? Montres Uhum Olha aqui Ó Aves lendárias, hein Mas você tem a vantagem de tipo Vai Acho que não Vamos lá Não já se dá o tapa Vai Um Dois Dois Três E tapa Beleza Ai Ai, briga no ar Ai, briga no ar Ai, Paulo Fernandes Ai, Paulo Fernandes Só um pássaro de fundo Ai 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 Não, acho que vai dar você Vai dar você Nossa Acho que vai dar você Não, não vai dar Porque o bicho vai atacar Ai Vai Caraca, não tem isso Vai Não, vai dar você Vai, então Ah, mano Que mentira, velho Caraca Você perdeu pra mim Mano, olha a vida do meu Pokémon É mentira Olha a vida do meu Pokémon Morre também Não, não, tadinho Cris, eu tive uma ideia Ficou sobrando uma porta, você viu? Aham Nossa, velho Vamos ver qual Pokémon Tira aquela porta Vamos ver o seguinte Deixa essa porta pra mim Ah Que ai se eu ganhar Vale dois pontos A gente te pata Pode ser Ai eu vou poder escolher Qualquer Pokémon meu A gente pode Também pode escolher Qualquer Pokémon meu Não, não Você vai ver a porta O que que tem ai? Nossa É bom, é bom É bom, é bom Bora, Mataná Bora Eu tô com medo, velho Bora Beleza E ai Tá Ai, ai E tu vai lendo dois pontos Então, pra empatar Uhum E se eu ganhar, acabou Se você ganhar, acabou Sabe por que, meu? Respeita Articuno Caraca, ele é muito bonitão Nessa lata, velho Cara, eu vou deixar você escolher Ó Calma aí Não, não Vai escolher aí, filho Não, ó Vai ser uma forma bem legal Ó Um, dois Três, três, quatro Tá Cris, eu falo o número de um a quatro Dois Azar Azar ou sorte, né? Porque vai valer dois pontos Vamos lá, hein? Vai Um, dois Três E dá um tapa no meu Aí Beleza? Toma, toma ali Nossa, o Articuno é muito OP nessa Adam Sabia? Sério? Ele é muito OP nessa Adam Eu acho que das árvores é o mais OP Ó a vida do seu Articuno E ó a vida do meu Monstres Ó a diferença É O Articuno é muito roubado nessa Adam Vai bebê Vai bebê Ai Nossa, é muito, é muito roubado É muito roubado Não, o Articuno O Articuno nessa Adam Das três Aves Ele é a mais forte, sabia? Claro, filho Parece que tá empatado Então, né, Crazy? Eu tive uma ideia, então Vamos fazer uma equipe Você tem quatro Pokémon, não tem? Sim Eu tenho quatro Então vamos fazer uma batalha entre esses quatro Bora Então vai, então Na verdade eu tenho cinco Mas eu vou escolher entre os meus quatro É, você tem cinco, né? Então vamos escolher entre os quatro, então Vamos Então vai Você curou? Curou tudo? Ah, você tirou o bagulho Peraí, peraí Por favor, por favor Beleza Vamos lá, então Um, dois Tem que colocar para escolher de uma vez? Não, não Um só Um só por vez Beleza Estratégia Um, dois, três e Pem Você demorou, Pilantra Foi bom, foi bom, foi bom Sem querer Um, dois Um, dois, três e Bati Beleza Bati Vamos Nossa, já colocou o Mega Olha ele Beleza Vamos, Venossaur Mano, você é um Mega, velho Você não vai perder Você não Mega, né, mano Boa Venossaur, um a zero Um a zero Ele continua aqui Ele continua aqui Ele continua? Aham Saiu o Mega Tá Você tá jogando seu Pokémon fora? Foi mal, foi mal Desculpa, Zé, por isso Vamos lá, hein Um, dois Deixa Se ele ia acontecer de qualquer jeito Obrigado aí, tá bom? Obrigado Eu sei o que ia acontecer de qualquer jeito Beleza, então Tá pouco, Aishu Tá aí Aishu, vamos lá Dois Três e Valendo Nossa Boa, Aishu Três e Bate também Vai Vai, Articuno Vai, Articuno Vamos, Moutris Mano, se o Articuno ganhar mais uma Mano, eu juro Eu vou dar muito rage, velho Eu vou dar muito rage Mano, Articuno é muito roubado nessa Adam Relaxa, Mb, relaxa, Mb Vamos, Articuno Relaxa, Mb Vamos, Moutris Derrote esse Articuno, Moutris Ah, boa, Moutris É, mas aí que chega o perigo, Chris Sabe por quê? Perigo, bora ao lado Mewtwo Beleza Bora lá, vai Um, dois, três e Bate Já estão se estranhando, já estão se estranhando Vai, Mewtwo Você está chegando a mão nele Ele errou Você está chegando a mão nele Você está chegando a mão nele Vamos Vamos, Moutris Vamos, Moutris Moutris está combando muito Vamos, Moutris Moutris está combando muito Ai, olha a vida desse jeito Tem mais algum aí? Ou você acabou tudo? Tem, tem mais um Tem mais um Você tem quantos ainda? Dois, né? Tem mais um Tem mais um Ai, então vamos Vamos, Bastois Um, dois, três E já Feio Ai, não Ai, não Calma aí, calma aí Ele está bem guardado Tirou uma vida do meu também, ó Beleza, beleza Bora lá Calma aí, deixa eu pegar Calma aí, calma aí Deixa eu pegar minha mega aqui, ó Aqui, tá Aqui, aqui, ó Vamos lá, hein Ih, beleza Já foi Ai, nossa, que pilantra, velho Vamos Pô, nem coloquei minha mega Agora foi Nossa, o meu vai de base Nossa, você ganhou Caraca, olha a vida, mano Genga, genga Nossa Caraca Mas, Crinzo Foi uma batalha, Crinzo O pai virou, como sempre Baixa o lugar Esse garotinho aqui, ó Ele merece tudo Isso porque eu fui bandoso E joguei valendo dois Você viu, né? É Ah, mas Mano Nossa, ele é muito bom, velho Nossa, ele carregou o seu time, velho Ele carregou, velho Aí, rapaziada Se você jogar Pokémon Serp E for atrás das três aves Vai atrás do Articuno Beleza Ele spawna no bioma de gelo Na camada 120 de altura É isso, galera Tô ensinando vocês aí A como pegar um Articuno Na Pokémon Serp Hoje, infelizmente O Crinzo ganhou essa batalha Mas, Crinzão Eu vou te chamar pra uma revanche, velho Ah, pode vir, mano Outro dia eu vou te chamar muito pra revanche Mas é isso, galera Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê o botão de gostei, beleza? Isso aí me ajuda a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Tô postando 3, 20 por dia Meio-dia, 3 horas da tarde 6 horas da noite Mas, se você for assistindo na tela Então sai aqui lá pra dar aquela moral, galera E compartilha o canal com seus amigos Pra gente chegar a 50 mil inscritos Até julho Que é o meu aniversário Vai ser um sonho realizado Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau